Fala aí galera, como é que vocês estão? Espero que tudo bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do blog Garfimala. Eu sou a Suri Dupont, para quem ainda não me conhece. E bora lá então conhecer a cidade de Encantado e o Vale do Taquari. E aí minha gente, hoje eu vou levar vocês comigo para a cidade de Encantado, no Vale do Taquari, aqui no Rio Grande do Sul. E vou mostrar muitas coisas, o que fazer, onde ficar, onde comer e muito mais. Estamos aqui no Vivendas da Glória, e nós fomos recepcionados com uma mesa linda e um jantar. Eu vou mostrar tudo por aqui. E a Glória aqui está se puxando no nosso jantar hoje. Tudo colhido aqui então, orgânico. E a flor pode comer. E a flor é uma pancinha. É uma capuchinha. É, uma pancinha comecinha. Gente, olha que amor. Fomos recepcionados aqui por esse bilhetinho de bem-vindos. Escrito à mão e dois chocolates da Divini, que é uma marca aqui de Encantado. Bangalã ainda conta com um sofazinho, com essa mesinha aqui para refeições. Uma mini cozinha com frigobar. Ali é uma chaleira elétrica. Eles deixam chazinhos, ó, para tomar. Aqui. Só esquentar a água na chaleira. E ainda deixar essas bolachinhas, ó, feitas em casa, para nós. Que amor. Gente, é uma gracinha esse lugar. E ainda tem um calefator aqui com lenhas para deixar o bangaló super aquecido. Bom dia, meu gente. Está um frio. Olha lá. Tem nuvem em cima das montanhas. E agora a gente vai dar um passeio aqui pelas bandas do Vale do Caquari para mostrar para vocês. Difícil aqui escolher o que a gente vai comer. Olha só quanta coisa. Olha só. Tem cactos e suculentas para todos os gostos e bolsos. Ó, esse cactos aqui também é alucinógeno, gente. Nossa primeira parada do dia é na cidade de Imigrante, onde fica o Cactário Horst. Ele é o maior cactário da América Latina e tem espécies de até 8 mil reais. São 15 mil metros quadrados, o equivalente a dois campos de futebol com mais de mil variedades de plantas. Os valores podem variar conforme o gênero, tamanho, idade e raridade da planta. Tchau. 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 Agora nós vamos até Mussum para pegar o trem dos vales e fazer esse passeio de maria fumaça. Chegamos agora aqui em Mussum, ó, e vamos dar uma voltinha antes de pegar o trem. Ó, gente, essa aqui é a ponte Brochado da Rocha. Ela é o principal ponto turístico aqui de Mussum e fica em cima, o rio que passa embaixo, no caso, é o rio Taquari. E ela foi inaugurada na década de 70. Olha só que linda. Por isso que Mussum é denominado a Princesa das Pontes, porque tem várias pontes lindas aqui na cidade. E ali fica a prainha, ó, aquelas pedrinhas ali. Ó, gente, chegamos aqui na parte da prainha. Vamos lá agora, ó, na estação ferroviária de Mussum para pegar, então, a Maria Fumaça. Chegamos aqui na estação agora e vamos dar uma olhadinha, ó. Tem uma feirinha aqui na frente e aqui um show. Como o trem sai às duas da tarde, a gente não almoçou, ó, eu aproveitei aqui que tem um food truck e pedi um cachorro quente para comer antes de passear. Vamos tentar chegar no nosso vagão lá, ó. Vamos embora lá. O nosso vagão é o primeiro, então tem que andar porque são vários vagões aqui. Acho que é uma hora que a gente chega. Vamos lá. Chegando aqui no nosso vagão, ó, a gente vai neste vagão aqui. Olha só que show. Olha só os estofados. Tem até ventiladorzinho. Aqui nesse vagão que a gente vai hoje no Trão dos Vales, olha só. Esse aqui era o vagão de Getúlio Vargas. Olha só a coisa mais linda. É incrível. As poltronas. Hora de partir. E aqui é o serviço de bordo, ó. Tem mesinha, tem porta bebidas, porta-colas. Agora nós vamos passar no famoso viaduto 13, que é o viaduto do exército. Mais alto da América Latina e o terceiro mais alto do mundo. Então vamos lá conferir esse viaduto. E aí? E aí 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 Agora nós vamos passar em cima do viaduto Mula Preta Que é esse viaduto que não tem Ó, ele não tem recuo e é só de batente vazado Chegamos agora aqui em Guaporé, final do nosso passeio de trem aqui do Trem dos Vales Foram 23 tunéis e 15 viadutos Foi muito legal É duas horas e meia de passeio, né? E agora nós temos mais meia hora de retorno de ônibus de volta a Mussum pra pegar o nosso carro Espero que vocês tenham gostado desse passeio aqui de trem o Trem dos Vales que saiu de Mussum e vai até Guaporé e também tem o caminho inverso, né? Chegamos agora com ônibus aqui na estação de Mussum e agora vamos pegar o carro e voltar lá pro Viu Venda e organizar a noite Então partiu agora E aqui na estação de Mussum ainda tem essa locomotiva antiga aqui, ó que fica aqui do lado da estação ferroviária Agora vamos voltar lá pro Viu Venda Autos da Glória que é a nossa estadia aqui encantado pra dar uma organizada nas coisas e mais tarde sair pra jantar Estamos chegando aqui, ó tem a plaquinha a gente entra por aqui e vamos até os bangalôs Ó, esse aqui é o bangalô que nós estamos ficando Esse aqui se chama Lídia que é uma memória afetiva aqui da proprietária que colocou o nome da mãe dela nesse bangalô E aqui o bangalô também tem esse banheiro incrível e super gigante olha só o bangalô tem um banheiro lindo tem secador, né? e aquecedor de toalhas aqui ali o toalete aqui a parte da pia eles deixam tudo, ó toalhinhas aqui também tem os sabonetinhos cotonetes algodões ali sabonete pra utilizar e aqui fica o armário e ali a gente colocou já algumas coisas nossas, né? Toalete no chuveiro fica aqui, ó tem um chuveiro a gás maravilhoso uma vista pra mata chegamos aqui no lugar onde nós vamos jantar hoje aqui encantado que se chama Gauss Beer é um local que tem comida, petisco, burgers e cerveja artesanal de fabricação própria vamos lá então conhecer o Gauss Beer tem um cigarro aqui também, ó hoje tá frio, nós não vamos sentar aqui cardápio aqui tem cervejas, né? feitas na casa tem American tem Glendale tem Irish Head tem IPA tem Shopping Metro mas tem doses outras sem álcool que tem os drinks clássicos aqui os petiscos e burgers bom dia, minha gente acordamos cedinho hoje que nós queremos ir lá visitar o Cristo Protetor aqui de Encantado então vamos lá antes ainda do café da manhã olha a vista aqui da nossa cabana estampada aqui na porta de vidro partiu o Cristo Protetor então agora são sete horas da manhã nós vamos lá conhecer em primeira mão no primeiro horário vamos subir lá em cima, ó lá tá o Cristo estão vendo? a gente tá indo até lá agora chegamos aqui pra visitar o Cristo Protetor de Encantado agora nós vamos até lá em cima esse aqui é o portão de entrada e lá tá ele de costas, ó o Cristo Protetor ainda tá em construção tá? então ali tem uma parte do estacionamento onde nós deixamos o carro e aqui ó já tem banheiros aqui eles estão construindo a parte da bilheteria da entrada e lá tá ele, ó e aquelas fitinhas todas ali são aqui do Cristo Protetor a visita atualmente se dá só aqui no entorno do Cristo, ó então aqui tá ele ó o coração lá que futuramente vai ter como subir e a vista é essa vista linda aqui, ó e aí e aí gente, esse aqui hoje, atualmente, é o maior Cristo do mundo, tá? ele tem 37 metros só de estátua e 43 metros de altura contando a base é incrível merece ser visitado precisam amar e tu conhece o entorno do Cristo e pode tirar foto com ele e ver a paisagem aqui pro Vale do Taquari que tá linda, 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 linda e tu compra então o teu ingresso, ó a entrada hoje tá R$ 30,00 tem as fitinhas aqui também por R$ 5,00, ó pra comprar e prender aqui no portão maiores de R$ 60,00, R$ 15,00 e até 12 anos é gratuito aqui então, ó antes da entrada ficam os souvenirs aqui do Cristo Protetor ó, tem ímã tem velinha tem copinho caneca até coetimarrão tem, ó e nós vamos levar esse aqui pra casa e aqui tem uma lagoa, ó que chama Lagoa Garibaldi e agora vamos conhecer aqui a igreja da cidade, olha que linda ela é do ano de 1882 que linda tá tendo missa na igreja é uma filmadinha aqui de fora só pra ver que ela é por dentro e aqui de cima aqui da igreja, ó tem uma visão bem bacana também da cidade e aí e aí olha só, gente além disso aqui também tem uma TV que fica bem em frente à cama mas ela pode ser virada pra parte da sala, ó show, né? então dá pra olhar a TV na cama ou na sala, onde? Pra achar melhor frigobar aqui da Vivenda Altos da Glória essa pousada aqui encantado tu também tem um frigobar livre ou seja, tudo que estiver aqui pode ser consumido e não tem custo extra tá incluso na diária show, né? ele é reposto todo dia e tá incluso na diária e aqui, ó, também na sala serve como sofazinho mas também serve como uma cama extra de solteiro, ó tem esse espaço ali também e além de toda a cabana equipada ainda tem esse cantinho aqui pra uso comum, ó com parrija pia aqui pra lavar a louça uma mesinha fogão a lenha olha só e esse mesão aqui e aqui na Vivenda da Altos da Glória ainda tem também, ó uma horta pode vir aqui e te servir e fazer a tua teu chá a tua salada o que tu quiser, ó tem de tudo aqui ali tem hortelã lecrim poejo sálvia alface cebolinha tem espinafre tem couve aqui tem couve-flor nossa, tem muita coisa e aqui do lado da cabana também tem esses balanços, ó pra curtir a vista lá da cidade ali tem um laguinho com bancos e um fogo de chão ó, ainda tem aqui um gazebo e uma piscina e futuramente ainda vai ter uma jacuzzi aquecida mais cantinhos incríveis aqui, ó pra ficar aqui tem redes, ó ali tem um pra tomar um chimarrão umas cadeiras com almofadas e aí e aí não olha a recepção gente uma caipirinha aqui antes do almoço e aonde? vivenda altos da glória esse aqui então é um espaço de eventos aqui da vivenda altos da glória ai que amor e quem? aqui é o teu pai aqui na foto meu pai é esse o mais velho da família aham e a sua mãe? a mais velha da família que bacana e aqui é o casamento deles e a gente vai almoçar aqui então com a família só tem isso aqui pra almoçar minha gente acho que mais 20 pessoas virão né? pelo jeito hora de dar tchau aqui pra encantado adoramos esse local vamos voltar aqui no vivenda altos da glória tava incrível o estadia eles tem meia pensão e pensão completa aqui e tem muitos atrativos aqui na região que a gente ainda não conhece e vamos voltar pra conhecer espero que vocês tenham gostado dessa viagem não se esqueçam de deixar o like se inscrever no canal e ativar o sininho e até a nossa próxima viagem